Quando um cara que tá usando o hack é pego, geralmente ele não tá nem aí, é anônimo mesmo, vai ser banido, cria outra conta, pula de jogo, mas e quando o trapaceiro, a pessoa que tá usando o hack, é alguém entre aspas famosa, um jogador ou jogadora profissional, aí é mais 500 né, porque essa pessoa tem uma reputação, então fica bem mais difícil ter que lidar com uma acusação, ou até mesmo quando você é pega ou pego no pulo. No vídeo de hoje, dois dos casos são de jogadores profissionais, os famosos players que foram pegos usando o hack, meu nome é Daniel e se você gosta desse tipo de vídeo, moleque, deixa like aí no início, deixa mesmo, deixa o like aqui também na janela, já logo no início, não esquece não, mas deixa porque fazendo isso, o YouTube entende que se você gostou, outras pessoas podem gostar também, se você é uma delas, das que caíram de paraquedas aqui no canal, se inscreva e ative o sino pra ajudar a gente, beleza? Me siga no Instagram, segue lá, Daniel Reviews, eu vou seguir os primeiros de volta, sem mais, bora lá. Cameron Jeffers, o campeão que caiu no anti-doping e... Cameron Jeffers é um jogador profissional de e-racing. E-racing, nunca ouviu falar, velho. Só que a diferença é que você tem que usar uma bike de verdade. Nem preciso dizer pra vocês que quem joga esse game tem que ter um condicionamento físico em dia, porque você fica horas e mais horas pegando pra cima no fim do game e dentro dele desbloquear coisas, como bicicletas melhores. Lembre-se dessa informação. Bem, em 2019 aconteceu o primeiro campeonato britânico de e-racing. Onde vários jogadores iam escutar um campeonato presencial. Claro que o Cameron tava lá. E ele acabou gravando toda a caminhada, todos os bastidores. Ele tava fazendo um vlog, né? E se a gente não soubesse o que aconteceu depois. Bem, falando do campeonato, Cameron acabou avançando em todas as finais, chegando na grande final. E de forma até emocionante ali naquele momento, venceu. É o Dourado? Nossa, o cara passou muito na frente. Meu Deus, os dois parecem tão tão... Pena! Da hora, véi. Pena que só que ele usou raque pra isso. Mas como que ele usou raque no campeonato, véi? É isso que eu tô curioso. O cara mandou bem, se não eu tivesse cheatando. Ah, por que que ele parece que ele não tá feliz? A cara dele nem treme. Esse, sem sombra de dúvidas, seria o maior momento da vida de Cameron. Agora, em primeiro lugar, ele parece que ele não tá feliz. Mas o que seria o melhor, o maior momento, em pouco tempo, virou a pior lembrança que ele vai ter na vida. Por quê? Bem, o que eu vou falar pra vocês agora é... Ele tava cheatado ali no campeonato? Não. Sim. Ué, como assim? Calma que vocês vão entender. Lembram que eu falei lá atrás que o jogo pode... Ou você pode desbloquear... Bicicletas, sim. Bicicletas melhores conforme você vai jogando? Então, foi aí que a casa de Cameron caiu. Cadê, gente? Eu tô muito ansiosa. Foi questionado pra produção do campeonato, foi questionado como que Cameron Jeffers conseguiu a bike que ele tava usando. Depois disso, os desenvolvedores do campeonato passaram um pente fino na conta do rapaz e descobriram que a bicicleta que ele tava usando foi desbloqueada através de rack. É isso mesmo. Ali no campeonato, ele não tava usando o rack. Não fez nada de errado ali. Porém, a bicicleta que ele tava usando no campeonato só foi desbloqueada porque ele teve uma ajudinha de rack. Só porque ele criou uma esquizinha, cara. Tudo foi revertido. Título, tiraram dinheiro, dinheiro, tem que devolver e ainda pagar uma multa que não foi tanta coisa assim. 300 contos. Mas a vergonha é eterna. A vergonha é maior do que a multa de 300 contos, né? E postou um vídeo se explicando. Nesse vídeo postado no canal pessoal de Cameron, ele tenta se explicar. Na verdade, é uma resposta a tudo que ele sofreu. Ele segura a carta ali que recebeu dos desenvolvedores do game, que mostra o ban dele, por que ele foi banido. E não enrola muito não. Ele já começa o vídeo pedindo desculpas. Só que não assume o BO. Basicamente, a resposta dele é essa. Eu não achei ele tão culpado assim. Não sei de nada. Não sou... Eu sou trabalhador. Sou Zé Povinho. Show de real. Eu acordo com os tílios, trabalho o dia inteiro, irmão. Sou Zé Povinho, tá ligado, irmão. Não sou nem envolvido no crime, irmão. Eu não lembro disso aí, não. Se eu fiz, não lembro. Deixando a brincadeira de lado, ele sim pediu desculpas, porém não assumiu o BO. Segundo ele, foi uma pessoa que ofereceu a bicicleta pra ele. E pra isso, ele tinha que deixar o cara logar na conta dele. Então, esse cara, que ele não diz quem é, logou, usou o hack e assim conseguiu uma bicicleta muito potente pra ele. O que eu acho estranho, na minha opinião aqui, é que um campeonato desses não deveria deixar uma bicicleta padrão pra todo mundo. Uma vez que todos estão usando a mesma bike dentro do game, aí fica a critério do mais preparado. Essa é a minha opinião. Porque uma vez que você deixa jogadores usarem as suas bicicletas que são desbloqueadas, ou porque jogaram, ou porque gastaram dentro do game, cash, esse cara vai ter uma vantagem. Mas aí é que nem em Fórmula 1, né, que os carros, né, também tem a questão do melhor carro, tem carros que tem, são mais rápidos, carros que não. Comente aí, é muito importante vocês interagirem o vídeo. Nadia, a pro-player fake de Warzone. Nadia é uma jogadora que ficou muito conhecida na comunidade de Warzone por ser muito habilidosa. Nesse vídeo mesmo que vocês estão vendo, o título é 58 kills. Então, uma pró tão habilidosa desse jeito chama muita atenção. Parece que ela tá jogando mesmo. Tem muitos seguidores. E também vai ter aquela galerinha que vai ficar camperando ali pra ver se tem alguma coisa errada. O pessoal querendo pegar ela no culo. Algumas pessoas começaram a desacreditar em algumas jogadas. Ela se apareceu demais, é lógico que você vai ficar mais de olho. Vários clips começaram a subir no YouTube com pessoas ali questionando e tentando de alguma forma provar que ela sim usava hack. E algo interessante é que ela não ficava calada diante dessas acusações e tentativas de provar que ela era cheater. A Mina respondia em suas lives. E dessa forma... Mas eu concordo com o que ela disse. Só não concordo que ela faz tudo isso com hack, né? Aí, tipo... Deixando a brincadeira de lado, a Mina é bem confiante, né? Mas é aquela coisa... Como meu pai sempre disse, se você faz coisa errada ou você fez, cara, é questão de tempo. Por mais bem feito que seja, uma hora a casa cai. A casa da Nádia caiu da pior maneira possível. Se vocês acham que foi humilhante o caso do Cameron, é porque vocês não viram o que vai acontecer com ela. Um tempo atrás, um grupo seleto de swimmers foram convidados para testar o MW2. Nádia foi uma das convidadas. E algumas pessoas que estavam assistindo a garota jogar presencialmente já disseram que as habilidades dela ali eram iguais a de um bot. Mas, pra ficar pior, de alguma forma, os organizadores ali olharam a conta da garota e detectaram hack. A menina conseguiu levar um hack com um negócio presencial. Que corajosa. 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 Mas daí o problema é deles, né? Quem não olhou bem foi eles. A culpa não é dela. Que corajosa. Menina do evento. Ela foi arrancada do evento durante a live. Sim. Que corajosa. E pra ficar melhor ainda veio um cara sentou lá na cadeia. Gente, que vergonha. Tava usando hack aí. Encontrar hack aí. Tocaram ela daqui. Mano, que humilhação. É, isso é bom. Tem clipe? Ok. Tudo bem. Ok, Timo, eu estou de volta. Eu estou em problema. Ai, 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 ai. Que humilhação. Eu tenho permissão. Ela acabou de chamar isso por Activision. Porque, um... Eu só encontrei alguns hacks na sua conta. Ai, gente, que situação constrangedora. Eu vou trazer para vocês, mas... Sim, é realmente verdade. Imagina. Caraca, mano. Eu quero ir lá. Tutorial de como acabar uma carreira em minutos. Se bem que eu acho que ela nunca teve, né? Uma vez que sempre usou hack. Eu nem preciso falar para vocês que a garota está sendo banida de tudo que é lugar, né? Ai, que vergonha. As contas do jogo, a Twitch também baniu ela. É, após que o meu infante não banhe. E uma coisa interessante é que no canal da Nádia, ela fala sobre isso. Ela posta vídeos sobre esses banimentos. Inclusive, tem um recente lá. É tipo assim, eu não tenho vergonha. Nem depois de tudo que aconteceu. Se você me deu, eu acho que eu não dava mais as caras da internet. E das coisas que ela tinha afirmado antes. Né? Passava na cara dos moleques que ela era melhor. Que eles não saiam dar isso. Eu uso hack, eu sou melhor que vocês e faço clipes assim, ó. E ainda age como se nada estivesse acontecendo. Continua postando vídeo. E... Cara, qual a opinião de vocês? Ela é meio quadro, né? Essa é minha opinião. Kevin, o que você acha disso? Agora vamos falar de um BR. De um canal BR chamado O Caçador. Que isso? Nunca vi esse canal. Muita gente indicou esse cara nos últimos vídeos de trapaceiros. E quem é ele? Ele é uma DM que tem um canal chamado O Caçador, como eu disse. E uma série chamada Vida de ADM. Nessa série, ele caça trapaceiros dentro do jogo DayZ. Que maneiro! Muito bacana, ele abordando os caras, ele tendo que lidar com a mentira dos malucos. Ah, ele precisa engraçado assistir isso, né? E como ele pune os trapaceiros. Olhem só. E aí, fera? Tá gostando do show aí? Sabe voar? O cara se diverte, né? Vamos ver se ele sabe voar. É pior que o hacker vem de novo e vem pistola. Mas não tem jeito, cara. É DM, cara. Não tem como bater de frente. Gostou de voar? Você gostou de voar? Aham, gostei. Gostou? Quer ver de novo? Bora, bora de novo. Que foda, mano. Cadê o safado? Tá vindo. Vá lá. O cara não morre. Olha, ainda tem God mod? Ele tem modo deus, velho. Não tem como ele morrer mesmo. A DM me mandando matar, velho. Que foda. Corre, corre. Continua correndo. Vai, corre. Continua correndo. Veja uns caras, uns hackers ali. Tinha que entender nada. Ele não morre, Carol. Parabéns aí pelo seu hackzão bonito, hein, filho. Vamos ver se você segura esse bando agora. Ah, é fofo. Ele dando dedo. Otário. Galera, esse vídeo aqui tem mais de 30 minutos. Então é um vídeo muito grande onde ele conversa e pune várias pessoas, vários hackers. Ah, que foda, né, Al? Caçador tem uma série muito grande também. Vale a pena maratonar. Caçando o hacker. Se inscreva no canal do cara. Porque, velho, a gente tem que dar moral pra essas pessoas. Sim. Deve ser um saco que caçai e aguentar esses caras diariamente. Caçador, cara, você tem um trampo muito da hora. Mano, se você ficou até o final do vídeo, você é mito. Não é todo mundo que assiste até o final. E eu espero que você tenha gostado, cara. Eu achei o máximo. Se você curtiu, quer trocar uma ideia comigo, sei lá. Falar qualquer coisa, dar ideia pra futuros vídeos. Me segue no Instagram. Eu preciso muito que vocês me sigam lá. Sigam lá ele, gente. E se você falar que veio do final desse vídeo aqui, eu vou seguir você de volta, tá? Vai lá no Instagram do cara e fala que veio pelo Zarela, mano. Vamos lá, vamos fazer esse momento. Me segue lá. Vamos lá. E é isso. Fiquem com Deus que é a base de tudo. E até. Cara, muito legal o que o Caçador faz. Eu não conhecia o trabalho dele. E muita cara de pau também desses pro players que acham que é pro player, mas na real eu só tô se enganando, né? Enganando o público também. Aquela menina muito safada, meu Deus. Gente, eu achei muito doido esse vídeo, assim, e ver como as pessoas realmente não têm nem vergonha, né? Tipo, a menina lá que usava hack, que era pro player, indo jogar lá ao vivo. Imagina, não teve um pouquinho de vergonha? Tipo, putz, podem descobrir como descobriram. Sério, muito feio isso. Mas, né? Fazer o quê? Obrigado.